A ideia agora é mostrar uma outra coisinha que eu tô fazendo já faz umas duas semanas tá que é um editor de entidades para o OpenBore uma extensão para o VS Code que o que acontece para criar os personagens enfim vários elementos ali de cenário para o OpenBore eu tava utilizando antes o OpenBore só que acontece que ele é muito antigo e tal e já não tava me atendendo tão bem tem outro editor é próprio em bora mas eu também nunca me adaptei muito bem e a verdade é que eu uso muito o VS Code bom então eu pensei vamos tentar fazer uma extensão para ele né que aquilo que eu preciso e eu acho que eu cheguei bem perto disso então vamos pegar aqui uma entidade qualquer o plano tá aqui então com essa extensão eu já consigo inclusive eu consigo por exemplo navegar né nesses elementos aqui do que tem identidade torna essa entidade que esse nomezinho aqui eu consigo ver se ela tem essa parte aqui eles vão ver os escritos que ela tem então ela tem esses caras aqui eu só selecionando ali o sistema já me posiciona aí na tela né então consigo navegar por aqui eu consigo ir para as animações então são essas animações que essa entidade tem e aí no instante que eu clique em qualquer uma delas aqui vamos pegar aqui nessa aqui de caminhar ele já me apresenta também né uma webview aqui com os frames aqui né que são desse cara eu posso destacar eles aqui né o sistema vai me destacar eles ali também eu posso fazer alterações né porque o que acontece que cada um desses desses frames eles tem algumas propriedades aqui né o sistema também já tá numerando aqui os frames né vou embora começa o primeiro frame começa com zero então você também já me coloca aqui então ele tá ele mostra todas as propriedades que são importadas também caso elas não tenham sido declaradas no próprio frame então por exemplo tô aqui nesse frame esse frame um aqui por exemplo ele não tem aqui tem um delay né que tá marcado para ele de 12 mas essas informações bbox offset ele tá herdando isso aí né então eu poderia chegar aqui vou botar um um offset qualquer aqui 120 então ele já já vai mudando né então eu posso fazer alteração e se perceber né aqui no quadrinho ele vai vai mudando também então essa edição aqui ela é feita em tempo real se eu tirar ele vai herdar do próximo assim como aquilo que eu tô colocando aqui os outros os outros frames aqui eles vão herdar também e se eu quiser também posso ter uma noção aqui de como é que tá essa animação se eu achar por exemplo tá meio lentos aqui eu posso alterar aqui a velocidade né porque esse cara aqui é o que vai estar delimitando então em vez de 12 aqui sei lá se eu botar 5 vai bem mais rápido então acaba tendo essas funcionalidades é uma outra coisa que ele tem aqui também e deixa eu ver se tá aparecendo aqui é só quando eu posiciono o ponteiro do mouse aqui não tá fazendo nada mas na realidade que acontece eu tenho eu tenho ele por padrão até removi isso mas vamos aqui no eu posso vir aqui em 7 e marcar aqui para que ele me exiba o frame também né a imagenzinha e quando eu tiver sobre o frame então sou eu eu tô marcando ali eu deixei configurável né para que o o usuário simplesmente coloque ali o ponteiro do mouse sobre o o frame que ele vai exibir né uma prévia dele se eu quiser testar a aplicação né agora eu tenho aqui um e ele executa aqui o e me abre aqui né o player então eu consigo fazer tudo isso direto aqui pelo pelo editor e tem mais algumas coisinhas que tem como fazer também consegui fazer o caminho inverso né consigo a partir daqui eu consigo chegar né na entidade é outra coisa ou como eu tô com o vs code eu tenho as facilidades do vs code então eu posso pegar aqui por exemplo senão e eu posso ter que vários trabalhar com várias abas e vamos aqui para as animações e também o usuário ele pode deixa eu ver já falei aqui né dessa navegação já falei da dá uma olhada só nas configurações o usuário tem que informar o caminho né em que tá o jogo aqui eu coloquei também para que ele colocasse o nome do executável né vai que ele tem na mesma pasta ali vários vários executáveis da engine então ele coloca aqui qual é o que ele tem e aí é só isso que precisa né para fazer fazer funcionar então era era isso mais uma mais uma coisinha feita aí para o open board uma desculpa para mais uma desculpa vamos ver o que eu arranjo de desculpa aí para não continuar desenvolvendo o jogo né porque parece que tudo é mais importante aí na hora de fazer o jogo eu faço coisas auxiliares então era isso até a próxima